Lá a gente já viu três grandes revoluções, né, tipo, de transição energética na história da humanidade. E a gente fala agora, né, dentro do setor, né, as ONGs que trabalham com a questão das energias renováveis, fala que a gente não tem que transicionar e sim revolucionar. E aí, galera, bora para mais um episódio do nosso videocast? O tema de hoje é um assunto rotineiro, que vira e mexe, cai no Enem. Meio ambiente e energias renováveis. Aproveita que você chegou até esse vídeo, compartilha ele, deixa teu like, ativa o sininho, se inscreve no canal do Jornal da Paraíba, se inscreve no lavenuenem.com.br, segue a gente também nas redes sociais. E o que será que meio ambiente e energias renováveis tem a ver com o Enem? Quem está aqui com a gente para explicar tudo isso é Mikael Farias, que é ativista e militante em justiça climática, negritude e transição energética. Começou sua jornada no ativismo em 2019, quando houve o derramamento de petróleo no litoral do Nordeste. E também quem está aqui conosco é Rodrigo Leite, bacharel licenciado em geografia pela UFPB, professor de geografia com cerca de 20 anos aí de experiência e especialista também em Enem, massa, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast. Obrigado. Nossa, foi sincronizado esse pecado. A gente saiu. A gente combinou, a gente combinou. O que caracteriza meio ambiente, Rodrigo? Meio ambiente a gente vou pegar como forma... Porque aí tem várias definições em termos de geografia, biologia, aí cada um tem seu... A depender da área. Pronto, cada um tem seu jeito de tratar. Mas, logicamente, que isso aí, numa prova, eles se misturam. Meio ambiente é tudo aquilo que a gente, por exemplo, é o nosso dia-a-dia, nosso meio, onde a gente vive, né? Que tem até uma briga científica aí, né? Porque não seria meio, seria todo. Aí fica todo esse problema na ciência. Não necessariamente é natureza. É, não. É como se fosse o seguinte. Foi feita uma tradução. É feito filme em inglês, né? Quando vai traduzir, a gente escuta uma coisa em inglês e traduz de outra forma. Mas o meio ambiente é tudo aquilo que a gente... Onde a gente vive, onde a gente mais ou menos está. E aí, lógico, a ideia seria que a gente tratasse nossa casa, nosso meio ambiente, de uma forma correta. Que geralmente, às vezes, não acontece. O namoro é das vezes. Micaele, como ativista, qual é a tua visão de meio ambiente? Exatamente isso que ele falou, né? Acho que a gente olha por várias percepções diferentes, dependendo da área que você atua, né? Dentro das questões ambientais. A minha percepção é um pouco... Eu não diria pessimista, mas... Vendo mais a questão da realidade, o que a gente vem impactando, né? Enquanto homem, dentro do meio ambiente, sim. Em questões em relação às mudanças climáticas. Acredito que é isso. Como foi essa jornada até você se entender como ativista? Eu sempre falo que meu ativismo começou muito antes de eu estar aqui em vida, né? Eu sou... Meus avós são ciganos, né? Minha avó é cigana, minha avó é cigana. Então, todo conhecimento que eu tenho hoje de luta foi um pouco passado por eles, né? Então, meu ativismo começa muito desde cedo com os meus avós. Mas eu só despertei realmente para me juntar com outros jovens em 2019, né? Quando teve o desastre, derramando o petróleo aqui no litoral do Nordeste. E que eu vi, assim... Aquela situação me deixou muito angustiada por dentro, porque eu vi que o poder público não estava fazendo nada para mitigar, de alguma forma, aquele impacto, né? E era a própria população que estava tirando aquele resíduo tóxico de dentro do mar. E acabou, muitos acabaram se intoxicando com aquilo. E aquilo me deixou muito indignada enquanto jovem, enquanto pessoa que estava querendo entender mais sobre essa área. E foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre as questões da indústria do combustível fóssil. Daí entrei em vários termos, né? Sobre mudanças climáticas, racismo ambiental e vários outros. E eu vi que eu não estava só, que tem outros jovens também dentro dessa luta lutando. E foi aí que eu me encorajei também a somar dentro dessa luta, né? Porque não é sobre nós, é sobre, tipo, toda uma cadeia. Um todo, né? Um todo. Inclusive, você faz parte da ONG que Greta também faz parte, né? Comenta um pouquinho sobre isso. É um pouco louco, né? Porque quando eu entrei no movimento, eu... Enfim, vários jovens ao redor do mundo, né? Pautando as questões climáticas. Hoje, o movimento da Fridays for Future é o maior movimento jovem do mundo, né? Que luta contra as mudanças climáticas. A gente já está presente hoje em mais de 150 países ao redor do mundo. Então, é um movimento muito grande, muito bem consolidado. E é tão... Eu fico tão feliz em ver que isso começou tão recente, lá em 2018, com ela. Por um ato simples. Ela se decidiu um dia protestar em frente ao parlamento sueco. E esse ato tão simples chamou a atenção do mundo inteiro. E acabou inspirando jovens em todas as partes do globo. E foi muito inspirador e me encoraja muito hoje de fazer parte do movimento, né? Eu já trabalhei com a Greta em alguns projetos dentro do movimento da Fridays, como uma campanha do SOS Amazônia. Lá em 2020, né? Quando o Brasil foi uma das... Manaus foi uma das primeiras capitais do Brasil a colapsar por conta da Covid-19. E a gente fez essa campanha para ajudar os povos indígenas que estavam precisando, né? De questões de insumos e de alimentos e também de equipamentos respiratórios. E que inspire ainda mais jovens, né? Espera. Esse é o foco também de vocês. O que é energias renováveis? Desmistifica isso aí pra gente. É, energias renováveis são todos aqueles recursos energéticos que a gente... Como o nome já diz, eu até brinco na sala de aula, né? Eu digo, ó, tem coisa que eu até tenho vergonha de falar porque é tão fácil, né? Renovável. O óbito precisa ser dito, precisa ser dito, exato. Eu faço assim, eu tô com vergonha, mas eu vou falar, né? Aí os meninos, eu digo, energias renováveis são aquelas recursos energéticos que se renovam, né? Que, logicamente, a gente deveria utilizá-los em maior quantidade. Mas aí vem pra crítica, né? Hoje, a fábrica, o que a gente pode dizer que é a indústria também do combustível fóssil, porque é muito comum falar, a gente tem ativismo, tem ONGs que lutam sobre isso, mas é muito difícil. O quase, pra mim, é de forma bem pessoal, quase que impossível, né? Sempre a gente tem que ter lutas, mas, por exemplo, se você pega hoje a produção de energia mundial, a gente tem o recurso energético mais provisivo no mundo, que é o petróleo. O petróleo é da segunda revolução industrial, é de 1860. A segunda metade do século XIX, é muito antigo. O segundo recurso mais utilizado no mundo hoje é o carvão, que é da primeira revolução. E o terceiro é o gás natural. Então, falar de energias renováveis, sou eu, professor de geografia, que de sala de aula eu incentivo, é um ativista, são ONGs, né? É um mundo que fala muito bonito, né? A gente escutar os governantes numa conferência mundial, colocar daqui pra 2030 o Brasil não vai ter mais carros de combustível fóssil, é muito fácil falar, é muito fácil você mostrar que quer, mas o problema é cobrar, e aí os ONGs são exemplos disso, né? Nós, professores, a gente mostra muito isso e a gente incentiva, né? Por exemplo, eu tenho muitos alunos também que já entraram nesse mundo de lutar por algo melhor. E, assim, as energias renováveis é o futuro. Mas que futuro, né? Porque se a gente for pegar o tempo, né? Vamos pegar a década de 1972, quando tivemos a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que discutiu isso, foi a primeira vez que a gente parou pra discutir. De 1972 e até 2023, são 50 anos. Então, que futuro? Eu não vou estar mais aqui nem a gente, né? Porque se for esperar esse futuro, eu tô esperando até agora. E há um crescimento, né? A gente, aí vamos pro bom, algo positivo, né? O Brasil é um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Então, o nosso país, ele tá investindo muito em energias renováveis, como é a eólica solar. Só que quem vai investir, muitas vezes, não é o governo. Quem vai investir são pessoas que pensam de forma positiva e, lógico, a gente tem que desmistificar isso. É tudo por causa de dinheiro, né? Mas talvez não seja só positivo, né, Micaele? Você é estudante, tá na graduação também de Engenharia de Energias Renováveis. Pode falar um pouquinho sobre isso. Quais são os impactos ambientais que as energias renováveis podem trazer? É, esse ponto é um ponto que eu acredito que deve ser começado a falar mais, né? Porque é só falado, não temos que transicionar. Mas aí, como o professor falou, a gente já viu três grandes revoluções, né? Tipo, de transição energética na história da humanidade. E a gente fala agora, né, dentro do setor, né, as ONGs que trabalham com a questão das energias renováveis, fala que a gente não tem que transicionar e sim revolucionar. Porque não adianta a gente só transicionar. Porque eu costumo dizer que o modelo mercadológico, né, de geração de energia, ele é um modelo colonial, né? Que tem um segmento de extração e exploração. Então, mesmo que a gente transicione para uma geração de energia que seja limpa, a gente vai continuar gerando impactos, né? Porque não vai ser pensado no social, nas várias outras camadas que existem. E não é uma energia isenta de impactos, né? Ela não é gerada a partir de combustíveis poluentes, mas da maneira que ela é implementada em certos territórios, ela pode sim gerar impactos não só sociais, mas também ambientais. Então, tem que ser uma cadeia muito estudada. A gente vê hoje acontecendo muitos impactos dentro aqui do Nordeste, dentro do nosso setor, aqui em João Pessoa, lá no interior, de parques eólicos, solares que vêm sendo instalados, vêm sendo implementados de uma forma errada. Então, tem muito poder também da fiscalização em cima desses grandes empreendimentos, porque eu acredito que vem se tornando uma outra narrativa que é negativa para a geração de energia renovável. Porque daí a gente tem hoje o lobby da indústria do petróleo. Que ele costuma brincar com palavras, sei lá. Cada dia eles inventam uma coisa diferente e, há um tempo atrás, eles inventaram o carvão sustentável. Então, assim... Que não existe isso. Só para deixar claro. É, não existe absurda. Eles ficam jogando esse jogo de palavras para tentar vender o que eles querem, né? Que é o petróleo. E aí, isso acaba criando uma narrativa, né? Porque, se a gente for parar para pensar hoje, as grandes empresas, né? Que investem em energia renovável em grande massa são a indústria do petróleo. Porque eles têm que ter uma obrigação à lei social, decretada por lei, que eles precisam investir em outro tipo de geração que seja limpa. Só que esse investimento deles acaba não sendo de uma forma certa. Eles acabam implementando de qualquer maneira dentro desses territórios. E aí, se cria outro tipo de narrativa em cima das renováveis, que eu acho que deve ser cada vez mais pensado no sentido de... O problema não é as renováveis em si, como elas são implementadas dentro dos territórios, né? A gente pegando... Só para finalizar. A gente pegando o exemplo, né? Que o professor deu em relação à quantidade de petróleo hoje que o mundo consome. Dubai, ele tem a OPEC, né? Que são os países exportadores de petróleo. A gente sabe que Dubai, enfim, ali os Emirados, né? São ricos porque eles descobriram petróleo, né? Até hoje eles exploram petróleo e a riqueza deles é baseada nisso. Só que eles sabem que petróleo vai acabar. E é por isso que eles estão explorando petróleo e investindo cada vez mais em tecnologias. Porque eles querem se tornar o maior polo tecnológico do mundo, né? Porque eles sabem que vai ser um fim, daí eles estão migrando para outra coisa agora. Então, só para alinhar aqui na minha cabeça, né? De quem está assistindo a gente. Não existe energia renovável 100% limpa? Não. Porque vai gerar algum tipo de impacto. As placas solares, elas são feitas por vários compostos químicos, né? O vidro, enfim, várias coisas. E hoje ainda a gente não tem uma maneira correta de descartar essas placas, por exemplo. Então, acaba que a partir do momento que aquelas placas se encontram em solo, né? Para descarte. Isso acaba prejudicando de alguma forma o solo. Hoje a gente fala sobre as... Desidrata também, né? As torres eólicas, né? A gente tem um problema grande e hoje sério com a morte de aves, né? Por conta das torres eólicas e por conta de barulho, enfim, quando é instalada perto de comunidades. E até gera a desertificação, né? Daquela área. As pessoas saem de perto. É, foi implementada de forma errada, né? Porque o que vem acontecendo é que eles vêm burlando muito as leis e instalando essas torres eólicas muito próximas às residências. Qual a perspectiva de futuro para essas energias? É, a ideia, como eu falei, a gente vai rodar, rodar, rodar e sempre vai parar no valor, no dinheiro, no que é mais lucrativo. Eu sempre gosto de dizer para o meu aluno em aula que quando você... A gente é muito fácil, ah, sou sustentável, eu gosto de sustentabilidades, somos energias renováveis. Mas quando você, seu pai e sua mãe, param no posto de combustível, ninguém abastece com etanol. Por quê? Por que não? Etanol é um recurso energético para o nosso carro, melhor do que a gasolina. Mas, mais uma vez, por que não com etanol? Porque vai perder dinheiro. Então, tem que ser uma revolução. A gente tem que pensar, primeiramente, na natureza, o que é melhor. E mesmo que a gente perca, alguém vai ter que perder de início. Sempre é assim, sempre foi assim. Então, enquanto os governos, as empresas e nós, como revolucionários, lutar por um planeta melhor... E já estou dizendo, não é para mim, não. Não é para vocês, não. É para, sem brincar, nem para os meus filhos mais. Porque, como eu falei, 50 anos para frente. Então, se o meu filho tem, por exemplo, 16 anos, 50 anos para frente, nem ele vai pegar. Então, assim, o futuro, logicamente, é investir em outras energias, porque, primeiro, como foi dito, o petróleo, em alguns locais, está se acabando. Então, a ideia é você, justamente, buscar novas energias para, justamente, ter uma ideia de que seja... não fique tão dependente. Mas, o futuro, como eu digo, mais uma vez, o futuro é energia renovável. Mas, como implantar? Como implementar? Você pegar no Brasil, hoje, em termos de recursos energéticos, a gente... É até uma matriz energética mais limpa do que o mundo, porque a gente tem a biomassa, né? E a cana-de-açúcar. Porque, lembra que eu falei, petróleo, carvão e gás. O Brasil seria petróleo, a biomassa e gás. Então, ainda tem esse processo da biomassa. Mas, por exemplo, é mais por causa da cana-de-açúcar e do etanol, para a produção de etanol. Mas, a energia mesmo, nós somos uma matriz até interessante, né? Porque temos uma matriz limpa, com hidrelétricas, energia solar, que está crescendo muito, energia eólica, que é maior do que a solar. Mas, esse é o futuro, para a produção dessa energia. Mas, para os nossos automóveis, para a poluição do ar. A gente tem cidades que as pessoas estão respirando polientes, imunas por muito tempo. Temos cidades como São Paulo, grandes metrópoles, né? São Paulo, Nova Iorque, Cidade do México. São cidades, Xangai, Pequim. São cidades que as pessoas respiram poluentes. Até a perspectiva de vida diminui, né? E aí, onde está? Se a gente não parar e disser, opa, calma. Vamos esquecer o dinheiro. Vamos pensar na sua vida, na minha vida, no futuro do planeta. O desenvolvimento sustentável em si. A gente vai ficar nessa de 50 anos, mais 50, mais 50. Como eu falei, a primeira foi em 1972. Já estamos em 2023, né? Tivemos uma conferência agora em Estocolmo, mais 50. Então, 50 anos depois. São 50 anos, metade de um século. Eles comemoraram o quê? Pronto. E o que foi que mudou? Tanto que hoje, nas conferências mundiais, a briga não tem novos protocolos. Protocolos de Kyoto, Paris. A ideia é cobrar o que você está prometendo. Porque a gente fica todo ano, todo ano, todo ano. Já temos, começou na COP15. Já estamos na COP25 e já passou e... A gente vai para 28 agora. 28. COP15, 2009. Então, todo ano se discute algo e não está se cumprindo. Porque, mais uma vez, o protocolo que o outro não deu certo. O de Paris, Deus queira que dê certo. Mas, como eu estou falando, Deus queira. Porque a gente não está querendo. É, e ele falou uma coisa bem interessante. Porque foi no de Paris que foi criada as ODSs, né? E aí, eu me lembro também de um discurso que o Lula deu, né? Na semana do clima em Nova York. Que teve agora, no início de setembro. Mês passado, no caso, né? Já. Que as ODSs, elas são muito abstratas. Elas não têm, assim, muito aprofundamento. Não são coisas, sabe? Que os países terão que implementar como projeto de lei. Não é assim. É tudo muito abstrato. E ele disse no discurso dele que isso pode ser o maior fracasso da ONU. Porque, imagina só, a gente demorou 500 anos para acabar com a escravidão. Você acha que a gente vai resolver o problema do mundo em 30? Não vai. Não vai. Não vai. O problema está aí. Então, é muita questão. Uma parte disso é para também incentivar. É muito incentivo, né? Para que os países implementem. Mas a gente tem que falar sobre a realidade. Tipo, foi ratificado, né? Foi fechado o acordo de Paris na COP26, em 2021. E agora, na COP27, que houve ano passado, e na COP28, está se discutindo já perdas danos. Que é um protótipo de um novo acordo que está se criando agora. Porque a gente sabe que a gente talvez nem tenha mais 30 anos pela frente. Não falo nem mais 50. É 30 anos pela frente. A gente já está no período de ebulição, né? Nem mais aquecimento, é ebulição. Então, a gente está numa situação realmente muito crítica. E o acordo de perdas danos, eu vejo de que a gente vai cair no abismo. Mas, em vez de a gente olhar para o abismo, a gente tem que olhar como é que a gente cai dentro dele, sabe? Tipo, a gente sabe que os países, né? Que são ilhas já no Pacífico, vão ser os primeiros, e já estão sendo os primeiros a ser afetados. Então, já está tendo muitas discussões como é que a gente realoca as pessoas de lá para outros lugares. Porque, cara, daqui a cinco anos, cinco anos vão ter se passado, e sabe lá o que a gente vai encontrar. É aquele negócio, né? Pode começar hoje, mas não vai ter efeito amanhã. Vai ter efeito muito lá na frente. E a gente não vai mais estar aqui para ver isso, né? Tá. E uma coisa também importante é que a gente precisa entender que a gente não vai transicionar. Falando sobre o termo de transição energética, né? A transição não vai acontecer da mesma forma para todos os países. Vai acontecer de forma diferente. A gente tem um contexto do Brasil, e se vem falando muito sobre hidrogênio verde, porque a gente já viu que não é viável a gente ter carros elétricos aqui no Brasil. Então, está se falando muito em hidrogênio verde para entrar como novo tipo de combustível, né? Para a gente usar em nossos carros. Vem o hidrogênio verde aí nessa nova entrada da transição para isso, né? Para usar dentro da mobilidade. E aí também a gente sabe que a Europa está puxando essa transição energética, mas não é porque ela está preocupada com o meio ambiente, é porque ela não quer depender de países como a Arábia Saudita e o continente asiático. Em relação à geração de energia, quais são as principais pautas e as demandas para o ativismo ambiental? Por exemplo, você falou sobre os impactos que essa geração de energias causa, né? Quais são as pautas que estão aí, que vocês estão levantando para o ativismo ambiental? Não, a gente sempre está batendo na tecla que essa nova transição tem que acontecer de forma justa, né? A gente não tem apenas que transicionar, a gente tem que fazer com que ela aconteça de forma justa, porque a gente já sabe que se não acontecer, se a gente só transicionar, não vai ser o suficiente. Então, eu vejo muito que hoje dentro do ativismo, muitos grupos vêm batendo nessa tecla, né? De transição justa, como é que a gente consegue fazer isso? Porque o problema da transição energética, ela está no sistema de governança. Como é que a gente governa o nosso sistema político, implementando em políticas públicas na área de energia? Por falar nisso, existem políticas públicas que englobam e que favorecem o meio ambiente dessa forma? Olha, ainda é uma briga muito grande, existem projetos e leis, existem políticas públicas aqui no contexto do Brasil, mas ainda eu acho que elas precisam ser revistas e aprimoradas, né? Porque a gente está numa constante evolução, a gente precisa fazer uma corrida contra o tempo e muitas dessas políticas públicas e projetos e leis, existem várias lacunas para que aconteçam coisas erradas dentro disso, né? Por exemplo, na organização que eu trabalho, a gente participou do GT de transição energética do governo Bolsonaro para o Lula, no qual foi criado um programa social de geração de energia solar e a gente conseguiu implementar agora o novo programa do Minha Casa Minha Vida, energia solar dentro desses conjuntos habitacionais, né? Para além dessas pessoas terem onde morar, elas consigam gerar a sua própria energia, né? Porque o sistema é que essas pessoas consigam ter uma cooperativa de energia solar que vai ser liderada por eles mesmos, né? Pelas pessoas que moram nesses conjuntos habitacionais e que a partir disso eles consigam gerar a sua própria energia. Então, isso é uma forma de transição energética mais descentralizada, né? Tirando o poder das grandes indústrias e colocando o poder na mão do povo para que eles consigam produzir a sua própria energia. Perfeito, esse assunto dá pano para a manga, viu gente? E pode, inclusive, ser tema da redação. A professora Erika Leal fala sobre sustentabilidade no Minuto Redação. Bora assistir. Olá, meu nome é Erika Leal, sou professora de redação e quero conversar com vocês um assunto super importante. As energias renováveis e suas funções em relação à proteção do meio ambiente. É muito importante nós termos um olhar em relação à sustentabilidade. A responsabilidade do homem é equilibrar os meios econômicos com o meio ambiente. É não explorar o meio ambiente de uma forma negativa. Então, para isso, devemos substituir as fontes que são mais poluentes em relação à energia, como as fontes adividas do cavão, do petróleo. Continue acompanhando os jornais, as revistas. Procurem se informar, já que é um assunto de suma importância para fazer uma boa redação. Beijos! O que vocês acham sobre isso? A gente pode citar um exemplo, já que políticas públicas, mudanças para renováveis. A gente pode citar um exemplo da usina hidrelétrica de Belo Monte, que já caiu no Enem, por sinal. Belo Monte foi colocado pelo lobby, pelas empresas. O Brasil precisa de energia. Belo Monte foi carta marcada. Nós vamos ficar sem energia. Precisa ser feito o hidrelétrico urgentemente. Aí saí dela de Belo Monte. Contando o histórico de Belo Monte, índios foram contas, ativistas foram contas, professores de geografia foram contas. O mundo foi contra, menos quem queria implantar. Foi construído em tempo recorde. Gastou mais de 31,5 bilhões de dólares, de reais no caso. E esse valor foi feito em usina hidrelétrica, que causa todos os impactos ambientais que o hidrelétrica pode provocar. Mas se a gente for dar uma olhadinha pelo tema que a gente está falando, é renovável. É uma hidrelétrica. É melhor do que uma nuclear, uma de carvão. A gente entende. Mas aí a gente tem que ter essa noção. Quanto de ambiente, quanto de espécies. Mais de 16 toneladas de peixes morreram com o início da hidrelétrica do Belo Monte. Os índios sofrem hoje por causa da volta grande do Xingu. As populações iberianas foram tiradas. Eu assisti uma matéria, a mulher chorando. Desde que eu nasci, minha família, a gente morava aqui, tivemos que sair. Porque se a gente não saísse, a água ia. E o valor que foi pago, não comprava a casa que ela queria mais para frente. E aí, além do... não é nenhum valor em si. É todo um processo histórico, cultural, afetivo. Então, se a gente for dar uma analisada no que está sendo feito, precisa ser muito bem projetado. Porque, de forma energética, foi massa. Belo Monte está produzindo energia hoje. A maior usina hidrelétrica hoje, genuinamente brasileira. E está produzindo muita energia. Mas se a gente não tiver antes de ser feito, pronto, foi feito. Peixes morreram, populações iberianas foram retiradas, alagamento em determinadas áreas. Os índios são índios que dependem da floresta. São índios que dependem do rio. Então, assim, se a gente não pensar antes, para o governo é muito fácil. Chego em uma conferência, digo, vou fazer isso, vou investir em energias renováveis, eólica, solar. Mas tem que ter essa visão. Porque, senão, a gente vai fazer a transição energética. Ah, agora vai ter renovável. Mas como vai ser feito? Gerando mais impactos. Vai gerando mais impactos. Lógico, é muito melhor a energia hidrelétrica do que carvão. Mas também tem que ver cada situação. Uma implementada, não? Uma implementada, isso mesmo. E sabe quem me acompanha naquelas paradinhas estratégicas na hora do intervalo? Lá na redação, ó. Scrush, deixa eu dar para vocês também. Show! Obrigado. Salgadinha, com sabor, assim, excepcional, gente. Que, inclusive, pode acompanhar você também na hora dos intervalos. Acompanha você na prova do Enem, que está aí pertinho. Já dá aquela energia, né? Já dá aquela energia, ó. Abre o saquinho de Scrush. Hum, crocante demais, hein, Scrush? Valeu pelo lanche. E segue Scrush nas redes sociais. Scrush oficial, beleza? Puxando o gancho da professora que falou sobre preservação e tal. Como é que a gente pode ter consciência ambiental? Bom... Pergunta capciosa. É, eu comecei a ter, né? Eu falo por mim, eu comecei a ter essa consciência ambiental quando eu vi o meu território sendo afetado, né? Eu acho que uma coisa que a gente deveria mudar muito é que a gente só começa a agir quando uma tragédia acontece. Se a gente não começa a agir para evitar essas tragédias, né? Então, eu acho que se eu tivesse toda uma consciência... Também vem muito da educação, né? De educar as crianças, né? Essas próximas gerações que vão vir para que elas construam esse tipo de consciência, né? Por lei, né? Ter educação ambiental dentro das escolas, mas a gente vê que muitas escolas nem sequer têm educação de qualidade. Então, por conta do nosso sistema, enfim, governamental e que não favorece muito bem e valoriza os nossos profissionais hoje da educação. E eu acredito que a melhor forma de a gente ter consciência é buscando informações certas e verídicas e também parando e percebendo o mundo ao seu redor, né? Percebendo o que acontece dentro do seu território, porque com certeza acontece alguma coisa. Se a gente for pegar, por exemplo, a falta de saneamento básico, é uma questão de racismo ambiental. Porque a gente pega a questão, por exemplo, das periferias, né? Que hoje as periferias no Brasil e as favelas são as maiores áreas que não têm saneamento básico hoje no Brasil. E porque toda a construção das favelas foram, enfim, só dando contexto rápido aqui, foram as pessoas negras, né? Depois que foram... teve a abolição da escravatura, né? Elas foram jogadas, enfim, de um canto. E o único lugar que essas pessoas tinham pra morar era em cima de morros, né? Lugares insalubres. E também a prefeitura, enfim, o poder público não queria fazer nada por aquelas pessoas. Então, foi toda uma construção de decadência. E deixou por isso mesmo até hoje, né? É, então esse saneamento básico, a gente vê hoje grandes empresas se instalando perto dessas comunidades, jogando resíduos próximos a elas, enfim. É só parar e perceber... Não é nem o mundo, é o território que você mora, que você vai começar a perceber todas as coisas erradas que acontecem. Eu acredito que a partir disso você começa a despertar um pouco de consciência, sabe? É, pra gente... Eu gosto de dizer que todos nós temos um... A gente entende o que é consciência ambiental. A gente tem noção. É melhor... Eu sei que eu não posso jogar lixo no chão. Todo... A gente ensina nossos filhos, né? Então, assim, todos nós temos. Agora, a pergunta que é, o que faz é como se usa, né? E, assim, a gente ensina na aula de geografia, ensina na aula de sociologia, ensina na aula de biologia. Então, nas escolas são ensinadas. Eu mostro isso pra eles. Mas aí, eu como professor, tenho que mostrar o processo, a consciência ambiental. Mas quem faz? Eu mostro isso muito em sala dela. Eu digo, ó, a gente sabe que lixo tem que ser jogado no lixo. Agora, dê uma olhadinha. Passe sua mão embaixo de uma carteira, pra você ver se não tem um chiclete embaixo. Pronto. Então, consciência, todos nós sabemos. Sabemos que o chiclete tem que ser jogado no lixo. Mas alguém ou alguns fizeram errado. Então, no momento que eu acho que aquilo ali... Ah, se jogar um chiclete aqui, jogar um papel no chão, jogar uma garrafa sem ser no lixo, alguém vem apanhar. Então, se todo mundo tiver esse pensamento, a consciência a gente tem. Mas quem faz? Quem utiliza? Então, a briga, eu acho, que hoje no mundo é fazer com que isso seja utilizado. Você use sua educação. E aí vem desde casa, na escola, porque é muito comum a gente cobrar muito as escolas, os ensinamentos. Mas a ideia hoje, governo, mas a ideia hoje é você. Se todo mundo fizesse o seu, não precisava de governo, não precisava de escola. E todo mundo sabe. O problema é ter a famosa consciência mesmo. Porque a gente discute isso. O que passa em TV, o que passa em programas, em filmes. As comunidades mesmo, filmes de comunidade. Você não pode jogar lixo ali. Se a gente for ver as matérias, o cara faz isso. Eu jogo meu lixo ali, porque não tem quem venha pegar meu lixo. Mas se você jogou lixo ali no rio, o rio enche, o lixo volta para você. Então, todo mundo sabe. Você sair perguntando a consciência ambiental, todo mundo sabe falar, todo mundo sabe explicar. Mas pergunta. Eu pergunto a todo meu aluno. Levante a mão quem é que nunca jogou um lixo no chão. Ninguém levanta a mão. Porque todo mundo joga. Então, eu acho que é mais essa ideia. Você fazer o seu. Se cada um fizer o seu, tenho certeza que seria muito melhor. O problema é esse, né? Voltando a falar um pouquinho sobre energias renováveis. A gente confere no vlog de hoje a rotina de Wesley Amorim. Que é gestor de operação e manutenção de um complexo de energia renovável. Ele vai mostrar um pouquinho como é que é o dia a dia dele, porque ele trabalha nessa área. E a gente vai matar a curiosidade juntos. Bora dar play no vlog dele. Olá, meu nome é Wesley Amorim. Tenho 36 anos e atuo como gestor de operação e manutenção do Complexo Renovável da Energia. No sertão da Paraíba. Mais precisamente, no município de Santa Luzia. Eu escolhi atuar na área de renováveis porque eu sempre tive desejo de ser parte efetiva da mudança que estamos vivendo. Poder utilizar os conhecimentos adquiridos na academia, bem como as experiências absorvidas pela prática. E ser parte de um cenário energético cada vez mais verde e sustentável. Isso é muito gratificante. Aqui no parque, no dia a dia da operação e manutenção, começa com o DESC. Que é o Diálogo de Estratégia, Segurança e Comportamento. Onde falamos sobre temas relacionados aos trabalhos que iremos realizar, à saúde e à segurança. De todos os envolvidos nas mais diversas atividades do Complexo. E seguimos com as atividades planejadas de manutenção. Entre estações, linhas de transmissão, aerogeradores e também da parte civil. Tais como vias de acesso e em torno dos aerogeradores. Para terminar o dia e retornarmos para cá com total segurança. É importante estarmos preparados para atender situações de emergência. Por isso, contamos com equipamentos como esse e com brigada de emergência. Formada por colaboradores próprios e terceiros. E para vocês que estão se preparando para escolher uma profissão. A minha mensagem é, reflita sobre aquela carreira que desde a infância admiram. Estejam atentos ao mercado e as possibilidades de mudança a médio e longo prazo. E lembrem, decisão boa é decisão tomada. Boa sorte, pessoal. Para você que vai fazer o Enem, é até uma boa pedida, tá? Energias renováveis. Estamos falando de energias renováveis. Então, vai ter muito mercado de trabalho abrindo, certo? Você que vai se identificar com isso. Com certeza vai ter muitas vagas. Quantidade de energia solar, energia eólica aqui no Nordeste. O bom é que você não vai precisar nem sair daqui. Porque se for mexer com petróleo, vai ter que sair. Mas energias renováveis, logicamente, é a probabilidade de você ter acesso aqui por perto. Então, o mercado de trabalho aí, aberto. É um tema que cai nos dois... O tema que a gente está falando aqui cai nos dois domingos. Pode ser tema de redação. O que o estudante não pode deixar de estudar sobre meio ambiente e energias renováveis? O meio ambiente hoje, a prova do Enem, nos últimos anos, ela vem cobrando muito essa consciência. A parte de sustentabilidade, a parte de reciclagem, processo com relação ao lixo. É muito comum nas provas do Enem vir falando sobre isso. Bem multidisciplinar mesmo, né? Envolvendo esse tema com um assunto que a gente nem imagina. Como eu falei pra você, nas duas provas, nos dois domingos, a gente responde prova de biologia envolvendo química, física, geografia, até a parte histórica. E é muito comum vir falando... Geralmente, quando não é a parte de sustentabilidade, é a parte de poluição do ar. Efeito estufa, inversão térmica, ilhas de calor. A cidade hoje... Só o que a gente vê na TV, né? O mundo está ficando mais quente. A gente trazendo pro atual região sul, se acabando de chuva. Região norte... Se acabando de calor. De calor, sem água. Onde já se viu braços da bacia, a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica seca. Falando de alinho, que é uma boa pedida pra prova. Então, assim, essas mudanças climáticas, logicamente, é mais um pra gente investir nas energias renováveis. Porque é até uma forma de dizer, ó, a gente vai realmente sofrer, já estamos sofrendo. Cidade chegando a 40 graus de temperatura, eu até digo pros meninos de igual. O cara lá em Paz, com 40 graus, ele vive. Mas o cara no Canadá, por exemplo, em Paris, com uma temperatura dessa, ele morre de calor. E tem gente morrendo de calor. Por que isso parece? Eu sei que essa não é muito área, porque você não é professora. Mas o que você considera como assunto, assim, indispensável pro estudante dar uma olhadinha ali antes de fazer a prova? Olha, pegando mais a minha área, né? Tipo, se for pra áreas de questões ambientais, estabilidade... Eu sou uma pessoa, enfim, que eu sou apaixonada pela área de exatas. Então, eu fico meio... Eu não consigo ter um direcionamento pra o que falar, né? Pra essas pessoas. Mas eu acredito que seja indispensável as pessoas terem uma questão de física. Eu amo física. Eu uso física, tipo, em tudo. Interessante, né? O metalista que ama física, porque geralmente é a maioria pra parte de humanos, né? Ela é de humanos, mas ela é da sua casa. Não, acho que física é essencial. Até pra gente entender essas questões do que vem acontecendo hoje no mundo, né? Do que vem acontecendo, enfim... Hoje sobre as questões ambientais, climáticas, sobre energias renováveis, né? Então, acho que física e também sustentabilidade também, acho que, como o professor falou, acho que são coisas indispensáveis pras pessoas, assim, estudarem mesmo. É, é um assunto que no Enem nunca faltou, certo? A gente, nas provas do Enem, tô falando por geografia, parte de humanas, sempre tem uma questão de meio ambiente, de... Da parte de natureza e impactos ambientais, sempre tem uma questãozinha. No mínimo uma, né? Então, assim, é um tema perfeito pra o aluno que quer tirar uma nota boa, logicamente, que querem as melhores universidades. É um tema muito bom. Tá aí, gente. Anota as dicas. Rodrigo e Micael têm as dicas deles, mas eu também tenho as minhas. Que tal usar a nota do Enem para entrar numa graduação na Uninassal? Hum? Anota a dica aí. Se quiser saber mais, acesse o site uninassal.edu.br. Uninassal é o aprendizado que forma líderes. Não faz tempo não, hein? Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Com certeza foi de grande valia. Eu aprendi muito, inclusive, com vocês. É, esse tema, como eu falei pra você, até pra entrar na Uninassal, né, com a nota do Enem, é um tema que todo ano cai. Todo ano cai na prova. Eu sempre digo, ó, meio ambiente, você tem que saber. E aí, lógico, que a gente tem os nossos, nossas dicas, né, que a gente passa pros nossos alunos, mas é um tema que eu sempre oriento pros alunos estudarem, que a probabilidade de vir na prova é muito grande. E eu que agradeço a participação. Obrigada também, Micael. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu aprendi muito também com o professor aqui. Foi uma troca de experiência muito boa. Pois é. E se você quer ficar por dentro desse e de outros assuntos que envolvem o Enem com o time aí, ó, chuchuzinho, nota mil, segue a gente nas redes sociais, arroba Lá Vem o Enem. Se cadastre na plataforma, lávemone.com.br. E olha, cheiro pra vocês. Até a próxima. E não esquece de compartilhar esse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí